O novinha da B2, tu ser B10 B2, 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 B2 O novinha da B2, o novinha da B2, o novinha da B2 Tu ser B10 Vem novinha da B2, que hoje de 8 conquista Fica cara de faz a posição Fica cara de faz a posição Senta no Senta no Sai! Cê tá no palo do bicho Cê tá no palo do bicho Cê tá no palo do bicho Se tu correr o bicho pega Se tu ficar o bicho corre Xatarabar 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 Cidro no ar, cidro no ar Ô novinha da B2, do 70 sentar B2, 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 B2 Ô novinha da B2, ô novinha da B2 Ô novinha da B2, do 70 sentar B2, B2, P2, B2, 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 B2 B2, B2, B2 Vem novinha B2 e hoje de 8 coques Vem novinha B2 e hoje de 8 coques Fica cara de faz a posição Fica cara de faz a posição Fica parado e faz a posição Senta no Senta no Se tu correr o bicho pega Se tu ficar o bicho corre Se tu correr o bicho Se tu correr o bicho Se tu correr o bicho